Carlene Dias Leal, de 44 anos de idade, ela foi encontrada morta no último sábado na cidade de Jaicós. O marido dela é o principal suspeito. O nosso amigo Magela Lima tem mais detalhes aqui na Tania Nova todo dia. Quem espalha pra geral é ele, meu amigo Fabrício, filho da Dona Maria das Graças. Sentadinho, colado ali no meu amigo Jô. Vai lá, papá. Mais um feminicídio no Piauí, infelizmente. E desta vez foi na cidade de Jaicós. A jovem Carlene Dias perdeu, então, portanto, a sua vida. Segundo informações, o autor das facadas que tiraram a vida da Carlene Dias Leal, lá em Jaicós, foi o seu companheiro que encontra-se foragido, o FDLS. A polícia foi avisada por volta das 14 horas do último sábado, dia 28. A guarnição de serviço composta pelos policiais militares, via Copom, foram avisadas que havia, então, portanto, um feminicídio, um homicídio ali na cidade. Foram lá averiguar e, infelizmente, ao chegarem, constataram a vítima caída ao solo de bruxo e com perfurações de arma branca na barriga. Aí, o que a polícia fez, infelizmente, foi só chamar o Instituto Médico Legal, chamar a perícia para fazer, então, portanto, o levantamento. E começaram ali a fazerem a sua investigação, apurados, vizinhos, o que realmente havia acontecido. E foram informados de que parece que houve uma discussão entre ela e o companheiro, e a Carlene, infelizmente, se deu mal, perdendo a vida lá em Jaicós. A polícia está atrás do FD, que é o companheiro da Carlene, para saber onde ele se encontra, saber as circunstâncias que levaram ele a aplicar esses golpes de arma branca e tirar a vida desta jovem e mais um feminicídio no Piauí, infelizmente. São as informações que trazemos de Jaicós com esse feminicídio ocorrido no último final de semana. Obrigado aí, nosso amigo Magela Lima. Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, é muito triste quando a gente mostra esse tipo de ocorrência aí, onde quem prometeu amor, quem prometeu carinho, quem prometeu afeto, quem prometeu dedicação, na saúde e na tristeza, não, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, age dessa forma aí. Cadeia é o mínimo.